Vocês acham coincidência o fato de que o único campeão olímpico em atividade no MMA também é um dos três homens que ostentaram simultaneamente dois cinturões na história do UFC? E que desses três homens, o mais pesado deles já foi quarto colocado em Jogos Olímpicos e na edição seguinte era favorito à medalha de ouro e só não foi, não pôde competir porque teve problemas no corte de peso? Que o medalhista de prata foi tão bem na conversão para o MMA que chegou a disputar cinturões no Ultimate em quatro oportunidades, um interino e três lineares, que uma moça medalhista de prata chegou a ser a desafiante número um do peso galo e perdeu essa disputa pelo cinturão para uma medalhista de bronze que durante um período foi uma campeã extremamente dominante e popular? Bom, para mim não tem coincidência nenhuma aí, são maníacos da competição que criaram uma maneira de raciocinar, de ver a vida absolutamente vitoriosa, foram bem sucedidos nos seus esportes e aí decidiram migrar, botaram essa mentalidade focada em outra atividade de trabalho e também deu certo. E se eu disser para vocês que uma atleta olímpica mais condecorada do que todos esses nomes que eu acabei de citar está mais perto do UFC que muita gente imagina? Eu estou falando sobre a judoca americana Kyla Harrison, bicampeã olímpica barra campeã mundial, que migrou para o MMA em 2018 e como era de se supor, está invicta na nova modalidade. 7-0, ela é a campeã peso leve da PFL na categoria até 70 quilos e inclusive conquistou o último GP de lá, ou seja, é milionária e ainda tem 29 aninhos. Apesar desse background fantástico, ela é provavelmente uma das atletas olímpicas mais vitoriosas a migrarem para o MMA, na nova modalidade ela ainda está em desenvolvimento, tem menos de dois anos de competição e treinos, mas já treina numa equipe grande, na American Top Team, e a cada luta você vê uma progressão. Está ficando assustador porque é uma atleta completamente fora da curva, diferente de tudo que a gente conhece por aí. Ela inclusive se auto-intitula a versão feminina e melhorada do Habib. E apesar dela ter feito carreira no judô lutando até 78 quilos e no MMA está atuando com 70, ela sabe que seu futuro será com menos, né? Ela deve migrar para a categoria cedo ou tarde para a categoria até 66 quilos, porque é ali que ela vai ter um grupo de adversários um pouco maior. A ascensão da Kyla é meteórica, né? Ela já é a maior estrela da PFL, ela fez três lutas em 2018, seu primeiro ano no MMA, fez quatro lutas em 2019 e pelo visto ela não vai ficar muito tempo por lá. Isso porque a PFL, como a gente sabe, trabalha no modelo de torneios, né? Ela tem X datas e tem que realizar toda a temporada dentro dessa janela. E graças à crise mundial de saúde que a gente está enfrentando, eles cancelaram a jornada, a temporada de 2020. Então, o empregador da Kyla só vai abrir as portas em 2021. E isso não está bom para ela. Em entrevista à ESPN americana, a Kyla disse com todas as letras, vou rescindir o contrato, abre aspas. A única coisa que você não pode comprar na vida é o tempo. Eu não posso me dar o luxo de tirar 15 meses de folga no auge da minha carreira. Eu não luto por dinheiro, não luto por nada além de glória, legado e o fato de querer ser a melhor do mundo no que faço. Embora eu admire a PFL e seja uma garota da empresa, eu não posso ficar sem lutar 15 meses. Isso não é pessoal. Eu tenho que fazer o melhor para o meu interesse. Bom, meus amigos, aí se trata apenas de um exercício de juntar os pontinhos. Número 1, é uma estrela hoje. O que dirá no futuro? 2, qual é o único evento de MMA que já vai começar a mandar eventos agora e vai rolar durante o ano inteiro? 3, o simples fato dela ter assinado com a PFL lá no início já era um indício de que ela estava sendo maturada, né? Ganhando experiência para no futuro migrar para o UFC. Isso porque a PFL e o UFC são praticamente parceiros de negócio, né? Sempre tiveram uma relação muito simbiótica. A PFL é o antigo World Series of Fighting e todos os campeões, os destaques de lá, acabaram no UFC. De Anthony Johnson, Marlon Moraes, Justin Gate, David Branch, entre outros. Então, se der a lógica, ela está em rota de colisão com a Amanda Nunes, porque se ela vier para o UFC, ela vai ter que bater os 66kg. Não tem como criar ainda outra categoria, sendo que até 66 já quase não tem meninas. Sim, eu sei qual é a primeira objeção que você vai fazer. Renato, Amanda Nunes e Kyla Harrison são companheiras de treino. Uma é o principal treino da outra. Como é que elas vão lutar? E a própria Kyla fala sobre isso tranquilamente e abertamente. Reconhece a Amanda como a maior lutadora de MMA de todos os tempos. Diz que a Amanda é quase como uma mentora, uma grande inspiração para ela. Diz que foi a única mulher que lhe deu uma surra na sua vida, né? Nos primeiros treinos na American Top Team. Diz que gosta muito dela, é amiga da família, de tudo. Mas, meus amigos, ninguém se torna bicampeã olímpica e campeã mundial sem ser uma competidora extremamente visceral, obsessiva, compulsiva. A Kyla Harrison basicamente vai lutar com a mãe dela para ser número um. E foi exatamente isso que ela disse na entrevista para a ESPN. Amigos, amigos, negócios à parte. De que ela ama a Amanda, espera que elas mantenham uma relação de cordialidade, não crie nenhum clima ruim, mas pelo caminhar das coisas, vai acabar acontecendo. Ela até citou que não queria que a relação com a Amanda virasse algo como Kamaru Usma e Kobe Covington, nem nada disso, que ela quer respeitar a Amanda para sempre, que ela não quer nenhum tipo de drama. E também se aliantou que não vê essa luta acontecendo por agora, no curto prazo. Que ela ainda precisa se desenvolver, que ela não acha que está no nível da Amanda hoje. E faz todo sentido até por uma questão de agenda. A Amanda vai defender o cinturão peso-pena contra a Felícia Spencer, depois vai voltar para o peso-galo. E aí a gente já está falando de um ano ou até mais de compromisso para a Amanda. Então daria para a Kyla chegar e enfrentar uma outra menina, uma Megan Anderson, ou qualquer outro nome, até de repente, daqui a um, dois anos, estar pronta para tal. E claro, a Kyla não tem nenhuma condição de trocar com a Amanda hoje, e ainda acho que não terá qualquer condição de trocar daqui a dois anos. É quatro anos de trocação contra 15. Mas também quando a gente fala de capacidade atlética, fortaleza mental, e a partir do momento que elas grudarem, chegarem na isometria, também estamos falando de mundos diferentes. Só para deixar claro, isso não é para agora. A Amanda seria muito favorita, mas Kyla Harrison é um problema, e seria uma grande estrela do UFC. Acho que Dana White gostaria que ela se desenvolvesse mais, mas se for essa situação dela romper contrato e ficar dando sopa no mercado, ele vai abraçar com certeza. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, como vocês classificariam essa adição? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem rolou um fala inscrito nesse sábado sobre a categoria até 74kg do UFC. Por que eu sou a favor dela, e por que eu acho que ela pode estar mais perto do que longe, assim como a própria Kyla Harrison. Eles conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.